Pessoal, bom dia a vocês, que eu vou Fluxo em Soares. Gente, mesmo com vocês, gente, vocês viram aí a portalha das meninas aí? Eu vi uma coelheira lá no campinho lá, eu vi, Max. Você viu? Vi, gente, eu vi, viu? Ah, o capim lá, o jardim, os brinquedos, tudo em movimento lá, né? Escorregador, um balanço que o Juan gosta de balançar, né? Gente, tá tudo no YouTube. Se vocês puderem, se inscrevam no canal jazinho. Chegaram mais vídeos importantes para vocês, viu? Companhe o Pica para o Rogério. Com a união geral, três, tá? Bem-vindos a vocês. Beijo na paz, bolinhos. Gente, é o seguinte. Bem-vindos. Gente, é o seguinte. Aqui. Gente, vocês vão ter um teste. Esse teste é o significado de vocês, tá? É um teste de matemática, tá? Ele não é difícil, ele é de calcular, é demais. Você vai calcular o interesse. Tem três perguntinhas, tá? Tá, pedi a gente acabar esse vídeo. Peraí. Oi, Juan. Oi, Juanzinho. Cheguei. Vou dar um conversar, tá bom? Tá. Gente, é o seguinte. Acabar esse apelago aqui. O Juanzinho chegou. Passa aí correndo. Vocês vão gostar dessa apelago. Esse teste. Chama um pouquinho, então não pude os carros. Passa aí, vocês. Passa aí. Gente, é o seguinte. Passa de acordo com a primeira. Passa tarefa, tá? Estica mais vocês. Isso. Estica mais. Isso. Vamos lá. Gente, uma matemática tem 500% de cálculos, tá? Ela é dividida em três postões dos cálculos itenares, tá bom? Então, aqui... Divide aqui. Pega aqui. Foi isso que eu rascunho de vocês. Vai dividindo para a gente. Tem grupo aí. Dividindo aí vocês. Vai dividindo aí. Vamos fazer. Oi. Oi, Spê. Lindo. Escreve aí. Vamos lá. Número um. Cal... Bota o cabeçalho de vocês. Cabeçalho. Escolinha, goflux. Vamos ficar parado aí, rapaz. Deliz com a vida. Toma esse retíver. Bate móvel. Bota aí. Cabeçalho. Goiânia, de 12 de julho de 2021. 12 de julho de 2021. Bota aí. Qual a situação de doença? Estamos na pandemia. Não é livre, nem. Pandemia. Bota aí risco. Você não sabe não, Suxo? Pandemia, né? Gente, vamos lá. Gente, estamos aqui. Vamos lá. É o seguinte. Número um. Calcule a matemática. 30% de graus. Calcule a poncetagem. Essa poncetagem é de mais. Bota aí. Mais. Escreve aí. Número A. Você tem que calcular 38 graus. Isso. 38 graus. Bota aí. 7,6. Desilize. Processo. 7,6. Isso. 86,6 dividido por 8. 86 dividido por 8. Bota aí. Quaresma. Bota a quaresma aqui. Esse sinalzinho aqui, ó. Suxo. Vou te mostrar. Ramon, fica aqui. É você que estou te chamando. Vem cá. Bota esse sinalzinho aqui. Isso aqui é quaresma, entendeu? Você não pode esquecer. Viu? Bota aí. 40. 40. A quaresma. Vezes 7. 7. Vezes 7. Vezes 7. Entendeu? De lheses, moleque. Bota aí. É 45. 45 mais 8. Quanto é 1 mais 3? Ramon, qual é 1 mais 3? Já fala pra mim. 1 mais 3. 4. Então, põe aí. Deixa eu ver. 1 mais 3. Bota 4. Isso. Como que é 3 mais 4? 3 mais 4. Fala pra mim. 3 mais 4. 4, 3 na mão. 7. Bota aí. 7. 8. Esse é o nariz, Diego. Falei que é 7. 7. 7. Entendeu? Não. Bota aí. Isso. Bota aí. 546 vezes 8. Divide-se o total aí. Que eu tô bem aqui vigiando vocês. Divide aí. Total. Dividir com vocês aí. Deixa eu ver. o que você tá fazendo. Vem cá. Petit Nússio, essa letra tá torta demais, Petit Nússio. Vamos melhorar um pouco isso aqui. Não começa que é o segundo dia que você vem pra cá, rapaz. Começa com bobeira. Bota aí. Isso. Agora calcula a resposta. A resposta ficou sim. Resposta. A porcentagem ficou com 7, vocês botaram 500, né? 500, né? Sim. Ah, tá. Botei 500. Vocês ficaram 500. Deixa eu ver, Ramon. Tá, Betis. Isso aí. Bota aí. 500, tá? Bota aí. É 500, né? Não é 400, não. Bota aí. Número 2. Uma menina pedalou uma patinete em sua casa, no quintal. Ela percorreu 300 quilômetros de um supermercado do Tati. Enem de 2010. C&N de 2010. Bota aí. Bota aí. Bota 30 aqui. 30. 30, né? De cima. E eu potei as linhas que vocês botam muito emendado. Vocês bagunçam muito. Surge, você bagunça muito, hein? Surge, precisa de uma linha meio. Eu vi na sua tarefa, você põe tudo em cima. Aqui. Eu não entendi a sua letra, viu? Surge, naquela sua tarefa lá, viu? Eu não entendi mesmo. Viu? Entendi mesmo. Bota aí. 30 de cima e o 40 de baixo. E o mais. Mais. Sim. Entendeu, Ramon? Vamos botar aí. Gente, 20 minutos. Não tem enrolação, não. É rapidíssima matemática, tá? Eu deixei só claro, tá? Se estão diferentes. Bota aí. 30 e 47. 0 mais 7, Ramon. 7. Não! 1 na 0. Põe aí. 3 mais 4. Como que dá? Bota 3 na cabeça e 4 na mão. 3 na cabeça e 4 na mão. 4 na cabeça. Pense aí. Põe aí. Inforçável. Forçamento. Isso. Pense. Bota aí. Ela percorreu 70 quilômetros. Entendeu, pessoal? 70 quilômetros. Essa atriz é grande. Eu vou ajudar vocês. Bota aí. A menina percorreu... Vocês não vão entender. Vou ajudar vocês. A menina percorreu. Percorreu! É surdo do diabo mesmo. Parece que tu não tá no teu ouvido. Tu não surdo. Bicho, parece que é surdo. Bota aí. Percorreu 70 quilômetros. Em sua casa. No quintal. Você tem que ter que ter que lançar. Sua casa vai continuar. Isso. Isso. Isso Do 3 Gente, essa 3 aqui é difícil Vocês não vão entender Vocês não vão entender, viu? Vou ensinar vocês aí Gente, sigam esses errados É... Uma menina Pegou febre E ficou 3% do pulmão cometido Por causa da carintena Calcule essa nota Como que a doença mata em segundo Gente, aqui Bota aí Essa tarefa é muito importante, tá? Essa menina do isso Com o coronavírus O nome dela é carro Bota aí Bota aí 40 aqui Bota 40 Ela ficou com 30% Bota aí 30 Põe o 40 Aqui 30 30 é 40 Bota 30 aí 30 mais 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 40 Mais 30 Mais 28 Foi no dia 28 do dia 10 De 2020 Foi no ano passado Isso Isso Calcula aí 40 30 Né? 0 mais 0 Amor 0 Põe aí Põe aí 4 4 4 4 mais 3 Você falou que é 7 Então bota aí 7 Ficou 70 7 28 Agora vamos para casa Eu estou 28 agora É 28 Tem um 0, né? Ficou 70 aqui, ó 70 Você ouviu? 70 Agora você vai calcular 70 0 vezes 8, Ramon 0 Põe aí Com a divisão Divisando 70 Bota aí Segunda-feira Bota aí 7, né? 7 vezes mais 18 Como que dá, pessoal? Deu 9, Ramon Presta atenção Estou rouco Aqui eu posso gritar Aqui tem vizinho Bota aí Ramon, eu não quero gritar Aqui tem vizinho Você colabora Pelo amor de Deus Bota aí Dividir a quarente Bota o sinal Aqui tem vizinho Do sinal Bota o sinal Aqui Gente, deixa eu ir junto comigo Botei quarenta Bota aí Dividir a vida aí Bota aí Quarenta e oito Quarenta e oito Dividido por Quarenta e oito Dividido por trinta Isso Bota aí Bota 3 aqui, 3, 3, 3 com 7 é 3, bota 3, 0 aqui, bota 40 aqui, vocês vão entender, 40, isso, bota aqui, 45 vezes 8, dá 70, vezes 7, bota bem aqui, 45, aqui, bota esse aqui, dá devagar, vamos aumentar mais a sua audiência, bicho devagar assim, vai ser uma mossega, bota aí, 40, bota 0, 0, 0, Ramos, bota 0 aqui, isso, isso, está igual um paus tritano, de colocar o mesmo diáculo com a coluna, bota aí, 70 vezes 40, bota 70 menos, bota 7, 70 menos, menos, bem aqui, menos, risca, risca, 0, isso, bota 0 também, 7 debaixo de 0, 8 debaixo de 0, menos, mais, bota aqui, isso, bota aí, 30, 30, 0, baixo 0 aqui, abaixo, essa nó, bota aqui, eu acho que, bota aí, 55, isso, 46 vezes 40, isso, bota aí, 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 bota aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gostos Eu vou acabar o vídeo Vai usar aqui O zero Isso Isso Agosto vou falar na tua outra vez Risca esse zero E deu um bojo aí Tá compondo boi Bota aí Bota aí dividir, bota 4, 5, bota 5, 6, tem 0, 2 zeros aí, abaixa aí, bota aí, bota aí, e não, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, para riscar o cérebro, bota mais, menos, aqui, e não, bota menos aqui, ó, assim, entendeu? Ué, tu tá entendendo? Mas eu tô te falando pra você colocar aí, não precisa resmungar, não, só você colocar. Isso. Resmungar, você sai daqui, bota aí, 40, 40, vezes 7, abaixa o 0, 0! Gente, vou dar uma nota fiscal pra vocês, amor, eu tenho que correr matrinho. Pessoal, tchau vocês, viu? Falou, esse vídeo foi aqui Esse aqui é um apoio, pessoal Essa matemática, tá? Ela é vencida das altas potências Bom? Os matemáticos também Que é a vista da prova geral, tá? E eu resolvi dar pra eles aqui Pra ver se a gente fica de acordo Tá? É pouca coisa, tá bom? Então Tô mofando vocês a fazer As notas gerais Da prova de hoje, tá? Então, agosto tem mais apoio Pessoal, vocês, viu? De boa, falo vocês Gente, tchau pessoal Falou vocês, inscreva-se no canal